Se você procura procedência na hora de comprar carro, você tem que vir aqui para a Mogi Auto. A Mogi Auto tem sempre as melhores marcas do mercado, com condições especiais para você. Quer comprar o seu carro? Seu carro está aqui na Mogi Auto. E olha, eu vou falar desse aqui, vou aproveitar e começar por esse aqui. Olha, é uma Fielder 2007 XEI automática, único dono, todas as revisões deste carro foram feitas na concessionária. É para vender, R$ 40.000 é o preço dele, mas tem um desconto especial. Vem até a Mogi Auto e confira, abaixo de R$ 40.000. O preço é R$ 40.000, mas para você vai ficar um pouco abaixo. Venha conferir, tem Celta Spirit 4 Portas Prata 2009, com direção hidráulica por apenas R$ 23.900. Tem também, olha, este Spirit 2 Portas, vermelho 2009, único dono, está impecável por apenas R$ 21.500. Agora, esse é campeão, hein? Veja só esse carro, Corolla XEI automático 2008 Flex, único dono, carro de procedência de R$ 47.000 aqui na Mogi Auto por R$ 44.900. E ainda, esse agora é raridade nas lojas, Gol Geração 5, 1.6 Power 2009, completíssimo, com ar-condicionado, alarme na chave e muito mais. De R$ 32.000, preço de tabela para você, para você comprar, hein? R$ 31.000, só R$ 31.000 aqui na Mogi Auto. E ainda, Paraty Evidence, série especial 2003, completo, com bancos estilo Recaro, de R$ 24.000 por apenas R$ 22.000 aqui na Mogi Auto. Temos outras opções, Kombi 1.6 2005, Estrada Cabine Estendida 2009. E olha, Mogi Auto fica na Francisco Rodrigues Filho, aqui no Mogi Lá, número 830. Telefone 4790-1900, 4790-1900. Vem pra cá!